E aí gente, voltei! E agora a gente está indo pra Kobe, eu nem gravei eu me arrumando em Taos, porque eu já estava atrasada como sempre, mas é isso, agora a gente está indo pra Kobe, e gente, estou jogando aqui, e é isso, eu vou gravando tudo pra vocês. E aí 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 Aqui tem sorvete também, tem? Olha, mas lindo! Olha isso! Olha isso! Tchau. 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 Tchau.